Aleluia, glória a Jesus Aleluia, Jesus está aqui nessa noite Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite Glória a Jesus Aleluia Aleluia Já fizeram de tudo para me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meus sonhos Sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não podes morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podes falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Que o inimigo Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Mas pra vergonha dele Olha eu aqui E você está nessa noite aqui Porque o cheiro de planta a tua vida Aleluia O tempo passa Para mim Não adianta muitas coisas que me aconteceram Mas eu confio Mas eu confio no Deus que me ama Que me escolheu e me livrou da lama E não há qualquer tempestade Que vem me destruir Mesmo que seja esquecido pelos meus irmãos Aleluia Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E se quiser acreditar espere E se você não acredita Veja É Jeová que por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber Minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu A minha história Que o inimigo queira Ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Escolhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Bom é a glória Eu amo a glória